Música Fala ai rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de mano Não, 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 para mano Olha o que a gente tá trazendo hoje Um PD no Réveillon Com somente M14, EBR e Red Crystal Mano, já imaginando o que é que isso vai dar Não, 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 para Mano, vai ser muito kill farado Eu tomara que seja Que eu não pino, que mano, do jeito que eu tô ruim Eu acho que vai dar merda aqui Mas vamos tentar, vamos pensamento positivo Tô aqui também com o Desert Eagle Red Crystal Red Crystal não, Red Blue Blue Crystal mesmo, tô errando aqui as cores Mano, tamo aqui Tô trazendo aqui com ela, com a Kukri Calma, corre Corre que tem muito nego, mano Tô com a Kukri também, mano E vamos lá, velho Você já viu Leque, não vem não Eu falei a tu Que ia ter uns killzinhos Assim, bom, tá ligado? Varado E já começamos, mano Já começamos fazendo bem Já pegamos três caras aqui Aí eu pino o outro, mano Não faz isso não, Stroy Mas o time ganhou O time ganhou, mano Isso é que é importante Ó, eu entrei aqui Tava 2x8 pro time deles Eu sei que diz o contrário 8x2 pro time deles Mas, mano Vamos jogar sério Vamos jogar sério Vamos se concentrar Time Foco na cabeça A missão no pé E arma na mão E avante Que bosta, cara Que eu falei, velho E os caras tão tudo debaixo, tá ligado? Tudo debaixo Por isso que eu vou correr aqui Os caras tão tudo debaixo Moleque, eu não vou entrar Pra detrás de uma caixa Nem lascando Não quero tomar tiro não Sai, moleque Trava não Eu não quero tomar tiro De barra Nem lascando Então vamos aqui, ó Na moral Vai ruxar o nega aqui Que eu tô esperto Toma Meu parceiro Eu disse o quê? Eu disse que ia ter Killvarado Isso aí eu tenho certeza Que você vai ver muito Que é o varado Ele vai pegar a costa Pra todo isso perto Toma, parceirinha Muito obrigado Por isso que eu volto sempre Cadê o outro? Pra finalizar aqui Cadê esse... Mano Eu tenho uma raiva Que o nega fica se escondendo Não tenho noção E eu ando cavalando mesmo Porque eu tô... Eu quando eu vou gravar vídeo Eita, poxa, mano O moleque tomou uma bala ali Que doeu em mim, velho E, cara Eu quando vou gravar vídeo Eu boto o som Bem baixinho, tá ligado? Pra não ficar muito alto pra vocês E termina que eu não escuto nada Por isso que eu não jogo Com muita frescura, cara Eu vou dar logo a cara aqui Se for pra ele matar Ele mata Se não for, não matou Pronto Mano, eu não tenho... Sério mesmo O som fica baixo Aí o cara fica querendo escutar a passo Você não escuta nada Só o cima Mano Vai pra cima Vamos, time Moleque Oito a quatro Eu ia falar quatro a oito Aí chega... Chega de uma travada Travada, tá ligado? Mano, tamo aí, ó Oito a quatro Aí a gente já começou A gente já deu um tchau, tá ligado? No time Porque o time tava pum Aí a gente deu um tchau Aí ficou um tchau pum Que bo... Mano, hoje eu tô inspirado Pra falar aposta Eita, poxa Algum moleque já tomou daqui Calma Calma O que nem que tão aqui, ó? Toma, parceiro Muito obrigado pelo que Volte sempre Vai ter outro moleque aqui Eu acho Tá base Tá base Moleque tá base Eu vou bunando E eu vou morrer Tu vai ver Tu vai ver Bota a cara, mano Bota lá a cara aí, moleque O moleque foi esperto Foi muito esperto Foi esperto até demais Pro meu gosto Foi esperto até demais Pro meu gosto, moleque Ele vai sair aqui Boa, mano Boa, xpc E sai, mano Vamos virar Vamos virar Essa bagaça O moleque ali Assumiu a ponta do time Com 9 barra 10 Pra vocês verem Como o time tá bom Mano, só vai pro cheatado, mano É nóis Tá aí na sala Tô pedindo salva aí É nóis Tamo junto Dá a cara lá, moleque É Fica nessa besteira aqui Aí sai negro daqui E me mata Vai, strut Deixa eu fazer uma granada ali Que sempre sobe o negro ali Desce o... Mano Véi M14 é BR É pra descer o dedo Eu já falei isso Com todas as M14 que eu jogo Valeu Foi mal, xp Desculpa é pelo kill, meu parceria Muito obrigado pelo kill Volte sempre Mano, vamos que o negócio Tá louco Mano, bota a cara lá de novo, velho Bota a cara lá de novo Não vai dar kill pra outro, não, mano Dá kill pra mim, velho Isso Dá kill pra mim, leque Cadê os caras, mano? Cadê os caras? Tá aqui Tá aqui que eu já ouvi bala Que medo da desgraça, mano Eu pensei que era o moleque Tava dentro do meio da trocação E ia entrar mesmo no meio, tá ligado? Eu tava... Me mate Tipo assim Mano, vamos que o KDzinho tá massa Time Partiu virar Eu já disse E a gente vai virar, mano Vamos virar esse KD aí Eu tô mais nem ligando Eu tô rushando mesmo Valeu, parceria Faz isso comigo, não Não fala que tu tava de camper, não Pra não dar um monte na tela desse computador Não fala isso, não E não fala que tu vai morrer pra esse moleque, não Não, calma Ai, meu Deus do céu Eu tenho que ter hora que eu tenho que me controlar Valeu, valeu Eu pelo menos fui MVP Tá bom Apesar do moleque tá de camper Quebrar meu carinho Porque ele tava de camper Ai, meu Deus Chega a dar uma raiva no coração Subindo pro bíceps Mas vamos, vamos Calma Calma, Stroyter Vamos Mano, eu vou fazer do mesmo jeito aqui, ó Flash Isso Flash Eu pensei que eu ia pegar até em mim Primeiro o Awei Primeiro o Awei E depois eu mato o outro O Awei é aqui o garantido, leque Bota isso na tua cabeça Vamos já Agora meu HP tá Tá baixíssimo, mano Agora Mano Estamos numa É Como é que eu posso dizer? Caraca, esqueci o negócio, mano Estamos numa Como é, mano? Num momento delicado Vamos com calma Temos vários caras do outro time Vivos contra poucos do meu time Vivo Já conseguimos fazer a eliminação aqui Já Já Tem cara a costa ali Já não conseguimos Já tem um cara aqui que eu tô ligado E o cara vai O cara fez um Check Calma, mano Não, já tem nego metendo bala aqui que eu tô ligado Já pegamos ali Já aparece ali, mano Vai Beleza Já pegamos o outro cara Cadê o outro, mano? Não faz suspense, não Ih Finaliza Ih É highlight, meu parceiro É highlight, meu parceiro Tu tô Oh, mano Tu pensa que eu tô brincando? Ué, arma que eu tô na mão, cara Eu tô de 14 BR, cara Tu tá pensando o quê? Tu tá pensando que eu tô de balinheiro na mão? Eu tô de 14 BR Aí eu tô nessa Nessa empolgação toda Eu vou pegar e vou morrer Escuta o que eu tô dizendo a todo Bota a cara ali, mano Calma Vamos jogar meio Vamos jogar com calma Eita, poxa Chegou Chegou uns caras lá pra reforçar Ele vai descer Ué Pensa que eu não vi Bobinho Bobinho Pensa que eu não vi ele descendo ali O moleque batou Eu falei o quê? Falei o quê? Desce não, mano Desce não, moleque Onde é que estão esses moleques, mano? O moleque tomou uma bala aqui Que deu até dó Oxa, mano Olha lá o time Ô, Timão Moleque Eu entrei aqui Tava 8x2 pro time dos caras, mano Olha quanto já tá o placar Time Tô gostando Tô gostando Vamos que vamos, moleque Vamos que vamos Que o negócio tá bonito Ó, já dá o flash aqui Só pra prevenir Já dá essa aqui Que vai ter nego Ah, mano Eu não sei o que eu mire agora Calma, Stróiter Tem nego Tira dando costa, mano Não Ah, mano Era o Cheetah, mano O Cheetah tava a costa Faz isso não, Cheetah Rapaziada Vou cortar Eu acho que Com a certeza que o time vai ganhar Com o time, mano O time agora tá o bonde Sai do meio Tá o carro do lixo, tá ligado Tá passando, levando tudo Olha, eu falei Mano Eu falei o que, mano Por enquanto que eu falo O time já ganha Véi, tô gostando O time, perfeito, moleque O time ligou o moto para aí Todo mundo, tá ligado Todo mundo matando Gostei, velho Eu não vou ruxar mal aí, não Que eu não tô dando mais nenhuma bala E eu vou ruxar aqui agora O moleque vai Eu pensei que vai voltar, mano O moleque O moleque dá a cara, mano E pensa que vai voltar Vai voltar não, mano Porque eu não deixo não Tá ligado Ô desgraça Não se esconde não, mano Isso, mano Não se esconde não Dá meu kill logo, cara Cadê esse moleque, mano Mano, eu odeio Boa Time Time Tô gostando Mano Tô gostando Tô orgulhoso Desses times Desses times Tá ligado Tô rogando com um monte de times Olha quanto já tá Que lindo Mano, para Salve, mano Salve pra tu aí Salve pro TGB Eu tá pedindo salve ali É nóis, é nóis Já fizeram flash aqui Já fizeram flash aqui Pensa que vão ruxar Foi mal cheatado Foi mal cheatado Eita, poxa Na hora que eu tirei a mira Apareceu um moleque ali Tá aqui atrás, é? Sai, mano Sai que ele morou ali Sai que ele morou Eu fiquei até com medo Calma, calma Cadê o moleque? Já foi Já matou ali, não foi? Já matou aqui? Eu sou vida louca? Eu falei o que, mano? Eu sou vida louca Eu ruxo Eu ruxo Eu boto a cara no meio da trocação E eu vou tomar agora Essa besteirinha Isso Mano, se esse moleque tomar Eu pensei que o moleque ia tomar pra mim Varado Boa, mumuzinha Isso aí, meu irmão Desce de pé nessas cabas da peste Nesses papangos Vamos Caraca, mano Ei, na moral Estiguei agora Só falta um round Rapaziada, outro round Eu tenho certeza que vai ganhar Certeza que vai ganhar Então eu já vou logo pedindo aí Já deixa teu like Teu favorito Que é pra nos ajudar, tá ligado? Se você gostou mesmo aí Mano Não se esquece de curtir Minha página no Facebook, velho Isso é muito importante, tá ligado? Lá tem várias coisas importantes Que eu posto Primeiro Eu posto primeiro na página Depois eu solto no canal Lá eu faço open jobs Faço live surpresa, tá ligado? Um monte de coisa desse estilo, mano Então curte lá Pra tu ficar informado, beleza? Na moral Foi mal, manozinho Me tem a granada de tu, velho Então, na moral Curte lá Pra dar uma fortalecida na page Eu tô cuspindo tudo aqui Vai vir nega aqui E eu com tanta certeza Que o time ia ganhar Eu acho que não vai não, hein? Calma aí, mano Ou não, né? Ou não Esses, mano Esses caras Fica de... Quem é que tá... Mano, quem era que tava tirando em mim aqui? Calma, agora lascou Ai, meu Deus Agora lascou Sério mesmo Vai vir nega aqui, mano Nega vai apontar E eu... Como eu digo sempre Eu não tô... Eu não tenho frescura de shift Beleza Boa, time Vamos perder não, cara Vamos perder não Não entrega não Eu vou tentar não entregar Eu vou tentar não entregar, mano Vem, Lec Me ajuda aqui, mano Boa, time Falou, rapaziada Fui E valeu Até mais Sinto É E valeu E valeu Que Deus